Na periferia da zona leste de São Paulo, onde o esgoto ainda corre a céu aberto do lado das casas, essa escola pública do estado divide os muros com duas comunidades. A maioria dos alunos aqui só não desistiu de estudar por causa do esforço dessa diretora. Na pandemia ela batia de porta em porta. Eu fui fazer uma buscativa presencial, que foi bem corpo a corpo. A escola ficou fechada, eu não tinha comorbidade, então os professores me sinalizavam em casa, que eles trabalharam remoto. Eu deixava muito claro que a escola estava viva, não estava morrendo com a doença. Ela falou que não ia desistir dos alunos e ela foi para lá para animar a gente, para a gente não parar de estudar, não por causa da pandemia que a gente ia parar de estudar e tudo. O esforço individual não tem sido acompanhado de investimentos públicos. Esse é um dos resultados do relatório divulgado esta semana. Chama a atenção no relatório que no período de 2019-2020 há uma queda grande no investimento na educação brasileira, enquanto em outros países isso se deu de forma contrária, o maior investimento. E é exatamente o período do isolamento social, da pandemia. Então, a pandemia não justifica a queda do investimento, mas sim uma opção do governo com relação à orientação, ao cuidado com a educação pública nesse período. Segundo o relatório, o Brasil é um dos países com os maiores índices de jovens entre 18 e 24 anos que não estudam nem trabalham. Um em cada quatro. O Anderson quase entrou nessa estatística, mas há duas semanas foi convencido a voltar para a escola. Por causa da minha rotina também, eu achava que no começo não precisava, por causa que eu jogo bola. Aí eu tive uma conversa com o meu professor e eu vi que o estudo realmente precisa muito para poder ser alguém na vida. E eu estou focando agora nos estudos. No Brasil, apenas 11% dos alunos do ensino médio estão matriculados em cursos profissionalizantes. Nessa escola, são quase todos. O curso técnico, para mim, é uma oportunidade nova para aprender várias outras coisas. Quem pretende ter um futuro, fazer uma faculdade, uns cursos, ser alguém na vida, né? No estado de São Paulo, a promessa é de que mais cursos técnicos sejam oferecidos a partir do ano que vem para os estudantes do ensino médio. A nossa expectativa é de ter esses cursos técnicos em cerca de 1.200 escolas da rede estadual, nesses 10 cursos técnicos. Isso significa a abertura de em torno de 80 mil vagas para estudantes da segunda série do ensino médio. Os resultados do levantamento mostram ainda que nosso país, em comparação com as outras nações em desenvolvimento, é o terceiro pior em investimentos por aluno, menos do que a metade dos outros países. E isso provoca problemas a longo prazo. 38% dos jovens universitários têm problemas de leitura e escrita, mal sabem ler um texto adequadamente. Universitários, né? Isso começa aonde? Começa aqui, na leitura da escrita, na educação básica, no ensino fundamental. Então, isso é um complicador que mostra o descaso com a educação. A pesquisa levou em consideração informações disponíveis até 2022. Dados do INEP mostram que o país investiu 5% do PIB no ano passado. O Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014, prevê ampliar esse investimento para até 10% até 2024. Eu faço pesquisa nas escolas, estou em contato com os alunos de escolas públicas de ensino médio. Há muito desalento, muita falta de perspectiva, né? Que eu acho que isso, sem dúvida, por um país do gigantismo do Brasil e que ainda tem uma população jovem muito expressiva, né? Isso é bastante preocupante. Então, a gente tem que pensar enquanto governos estaduais, municipais, né? Enquanto governo federal, em políticas voltadas para esse segmento da sociedade, na tentativa da gente poder voltar a sonhar, né? Na construção de um país gigante como a gente precisa ser, né?